Você vai ver agora que a escola é um dos principais aliados nessa luta pela vida. No ano passado, uma estudante do nono ano tirou a própria vida nessa escola. A diretora conta que o ocorrido mexeu com alunos e professores, porque a estudante deu sinais de que algo estava errado, mas eles não souberam identificar a tempo. A gente não percebeu que ela estava pedindo socorro. E para nós foi uma perca muito grande, porque a gente falou, nossa, como que a gente fala, bom dia, boa tarde. E a gente não viu que ela precisava de socorro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo, na faixa etária de 15 a 29 anos. No Brasil, é a quarta maior causa de morte nessa mesma faixa etária, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A estatística assusta, mas os números podem ser reduzidos. Para especialistas, o primeiro passo é superar o mito de que não se deve falar sobre o assunto. Eles afirmam que o tema suicídio deve ser tratado sempre com responsabilidade nas escolas, nas ruas e nas famílias. E para a prevenção, é fundamental estar atento a possíveis sinais de alerta. Qualquer alteração de comportamento significativa, né? Não precisa, às vezes a pessoa é muito expansiva e ela fica mais isolada, mais cabisbaixa. Então, isso é um sinal. E às vezes é o contrário. A pessoa, ela é mais isolada, tem um comportamento mais, vamos dizer assim, mais introspectivo e, de repente, ela muda, assim, do nada. Então, isso também é um sinal. A gente tem que ir atrás. Na escola que foi mostrada no início dessa matéria, a prevenção ao suicídio virou tema da semana. Pais e professores participaram de palestras e oficinas do projeto falando sobre a vida. A gente aprendeu a repercussão que está dando, a depressão, o como evitar, como ajudar as pessoas que têm e até nós mesmos. Os jovens também são o foco da campanha Acolha a Vida, lançada pelo Ministério da Saúde este ano. É uma das iniciativas que, junto com o Setembro Amarelo, buscam sensibilizar os diversos setores da sociedade, como família, educadores e aqueles que convivem com os jovens. O foco da nossa campanha é esse, né? Não é no atendimento às pessoas que estão passando por essa situação de sofrimento. Mas é sensibilizar quem está em volta para quê? Para que acolha, para que proteja, para que encaminha essas pessoas para profissionais de saúde, etc.